E fica a dica pra você que quer começar o ano novo de carro novo. A Sherry Macau tem uma nova era em veículos, né Yuri? Sim, é o chinês dominando o mercado. Incurso-benefício não tem igual. Os carros mais completos do mercado, pelo melhor preço. O Face, um carro 1.3, por apenas R$ 31.900. O Cielo, um sedã, o hatch, por apenas R$ 42.900. É a SUV mais barata do mercado, motorização 2.0, por apenas R$ 51.900. E PVA 2010? É por nossa conta e esses carros todos com 3 anos de garantia. Sherry Macau, Avenida Itália, 1260, próximo ao Taubaté Shopping. Sherry Macau? Venha conferir.